Música eletrônica fica boa de ser escutada em um sistema flat de alta fidelidade Eu já fiz esse vídeo na verdade Eu fiz com uma câmera fotográfica que tinha um sistema de captura Que não era muito bom para agudos Então aquelas gravações que eu fiz acabaram ficando todas comprometidas Ficaram com um pouco de chiado de fundo e não foi capturado a região dos agudos Então isso vai me fazer repetir alguns vídeos de demonstração Porque aqueles lá realmente não ficaram a contento Aqui então eu estou adotando o microfone zoom Com uma cápsula angulada para 120 graus Então ela consegue ficar apontada para a caixa Ela não fica na frente da caixa Mas ela fica apontada para a caixa E o microfone vai ficar fixo Então eu vou fazer essa reprodução Uma música eletrônica dos anos 90 É uma música do Hit House Tocava bastante em boate Naquele tempo lá Lembrando que é bom monitorar isso com um bom sistema de áudio Não no alto-falante do notebook Nem no alto-falante do celular Nem no alto-falante da TV É bom monitorar isso em alguma coisa que sirva como uma certa referência Um bom fone de ouvido de concha grande Moderno Que tenha um valor adequado Não adianta comprar um fone de 80 reais Porque só vem Fone de má qualidade Não reproduz graves Então quem vai escutar um fone de 80 reais Vai achar que não tem graves Bom Então vamos lá Vamos ver como é que se sai Lembrando aqui que o som vai ser O áudio vai sair do DVD Vai para o DAC E depois para o amplificador Não tem recurso nenhum Então vai ser uma reprodução flat Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu não posso falar sem essa espuma aqui em cima, senão fico assoprando demais aqui o microfone. Bom, então foi essa aí a apresentação, tudo flat, não tem nenhum recurso aqui de tonalidade, então as caixas que estão tocando certo, por isso que vem os graves e vem os agudos sem precisar do tonal e do equalizador. Então, como eu comentei, não faz muito sentido a ideia de alta felidade para a música eletrônica, porque na música eletrônica os instrumentos nem sequer existem, a gente não tem como comparar com alguma coisa, o som de um sintetizador, então ele só existe, digamos, eletronicamente. Não é como uma música clássica que a gente consegue uma apresentação de violino ao vivo e aquele instrumento existe. Então, o que eu quero mostrar é que a gente conseguindo um equipamento fiel para músicas com instrumentos de verdade, violino, violão, sei lá, contrabaixo, double bass, então esses instrumentos que existem, instrumentos acústicos, né, então a gente conseguindo um sistema que reproduza bem os instrumentos acústicos, as músicas com conteúdo eletrônico também vão ficar boas, também vão ficar com bastante grave e bastante agudo, né. Então, quando a gente chega no sistema flat, num som flat realmente, né, não adianta colocar o sinal flat em caixa que não é flat, porque ela vai fazer um som magrinho sem agudo, né. Então, mas quando a gente coloca um sinal flat numa caixa flat, vai vir os graves, vai vir os agudos, vai vir os médios, vai vir tudo na mesma proporção, e é isso que é a referência, né, para a alta fidelidade, né. Então, a gente conseguir um sistema que reproduza flat, a gente vai ter todas as frequências, né, tocando, chegando no ouvido da gente. Então, isso é som flat. Som flat não é o som de micro-system portátil, tá. Aquilo lá não é som flat, aquilo lá é justamente ao contrário, né. Então, quando não tem graves, não tem agudos, isso não é flat, né. As pessoas tentam usar o hipolizador e tonal para tentar chegar no flat. Quando chega no flat, tá bom, né, não precisa mais. Então, quando chega no flat, tá bom, né.